Como que o sucesso se parece? O que é preciso? O ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Aqueles comprometidos em serem bem-sucedidos em qualquer coisa que estiverem fazendo, um importante aspecto de suas vidas é que é isso que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Isso aconteceu na sua escola, talvez depois na sua universidade, depois no seu trabalho. Está acontecendo com as pessoas, talvez não com todas, mas com uma grande parte das pessoas. Seu compromisso com o sucesso é fraco. Elas querem ser bem-sucedidas, elas darão três passos. Então, algo um pouco interessante acontece aqui, elas vão aqui, vão ali, vão para lá. Ei, eu quero viver. Seu compromisso com o sucesso é fraco? Ou as situações em volta delas, de algum modo, sabe, as situações podem lhe impedir de fazer o que você está fazendo muito facilmente, muitas vezes isso acontece com todo mundo. Mas, quando isso acontece, as pessoas enfraquecem o seu compromisso com o sucesso. Talvez fisicamente, elas se sentirão um pouco fracas, elas enfraquecerão o seu compromisso com o sucesso. Talvez suas emoções se dispersem um pouco, elas enfraquecerão o seu compromisso com o sucesso. Isso é muito importante nesse momento. Por mais que demore esse vírus, você deve sair dessa bem-sucedido. Isso significa que você deve permanecer vivo. Essa é uma parte importante. E o compromisso de permanecer vivo não deve ser enfraquecido, não importa o que aconteça. Alguém muito querido por nós faleceu, o mais importante de tudo é, nós devemos viver. As pessoas ao nosso redor estão todas doentes. O mais importante de tudo é estarmos saudáveis para cuidar das pessoas à nossa volta. Então, o nosso compromisso com o sucesso não deve enfraquecer, porque há um drama social acontecendo, ou um drama fisiológico, ou um drama psicológico, seja lá o que estiver acontecendo. Seu compromisso com o sucesso não deve enfraquecer. Isso é que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Então, com o que o sucesso se parece? O que é preciso? Você tem que entender, aqueles que tiveram alguma conquista significativa em suas vidas, eles não... Você sabe... Eu não quero usar nenhum exemplo pessoal de ninguém. Estou tentando evitar as coisas óbvias que estão vindo à minha mente. Bem... Sabe, eu conheço famílias e amigos que sempre fazem sua refeição matinal na mesma hora. E depois do desjejum, é claro que eles têm que tomar café. Depois do café, é claro que eles têm que acender um cigarro. E se sentar tranquilo, porque eles estão tentando ficar em paz. E então vão trabalhar... Voltam para casa exatamente na hora do almoço. Almoçam. Descansam uma ou duas horas. Dormem. Depois, ao entardecer, bebem um chá e fumam. E então voltam para o trabalho. E às 20, 20 e 30, eles estão de volta em casa para jantar e depois talvez outras coisas, bebida, isso e aquilo, o que seja. Bem, essa é a prioridade deles. Tudo bem, não estou reclamando que não deveria ser assim. Mas aqueles que tiveram muito sucesso, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, no processo espiritual, não importa no quê, porque essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando tiveram o descanso da tarde. Eu não tenho visto tal coisa em minha vida. Então, aqueles que estão comprometidos em serem bem-sucedidos com o que quer que estejam fazendo, um aspecto importante de suas vidas é que eles não estão se acomodando onde quer que seja um pouco confortável. Porque o conforto vai acontecer quando eles te descerem até o túmulo. Você fica muito confortável, sabe? Você já viu como eles estão confortáveis? Uma vez que eles morrem, se você joga eles lá, eles estão confortáveis. Se você os descer, eles estão confortáveis. Até mesmo se você os queimar? Sim ou não? O conforto chegará nesse momento se trata de garantir que haja uma profundidade de experiência e que haja uma atividade impactante? Porque se eles tivessem dado a você uma quantidade ilimitada de tempo, você poderia fazer todas essas coisas. Nada de errado. Eu não sou contra elas. Mas eles lhe deram tão pouco tempo com um potencial tão tremendo de ser humano. Esse é o problema. Se a criação o tivesse feito como uma minhoca, não estou dizendo que tenha algo de errado com uma minhoca. É só que é um potencial unipolar. Ela só pode fazer aquele tanto. Uma minhoca não pensa em subir em uma árvore porque ela sabe que será pega pelos pássaros. Ela nunca tem tais aspirações. Ela só quer reciclar a terra. Sabe, ela é benéfica para tantas outras vidas, inclusive para nós. Mas seu objetivo é muito claro. Comer, se reproduzir e morrer. Objetivos muito claros. Esse propósito, para que se cumpra, ela se esforça. Eu não acho que ela durma à tarde. Eu não acho porque por muitas tardes eu tenho visto minhocas todas vigorosamente ativas. Mas o ser humano veio com potenciais demais. Por causa disso, é preciso um certo nível de empenho para que um ser humano esqueça o mundo, para que você se considere bem-sucedido. se a sua ideia de sucesso é que você está se saindo um pouco melhor do que o seu vizinho, eu chamo isso de doença. Isso não é sucesso. Você está feliz que seu vizinho está pior do que você. Isso é doença ou sucesso? É doença. Mas, de alguma forma, você se sente pleno com o que você está fazendo. Vamos considerar isso um sucesso por enquanto. Não importa se você é melhor do que alguém ou pior do que alguém. Essa questão não deve nem mesmo surgir na sua mente. Mas, de alguma forma, você sente que está fazendo pleno uso de si mesmo e existe uma certa sensação de contentamento em sua atividade? Bem, se você é capaz de simplesmente fechar seus olhos e simplesmente se sentar sem nenhuma atividade, isso é fantástico. Mas, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso nesse momento, nos estados em que você se encontra. Você não pode simplesmente fechar os olhos e ficar quieto. Em vez de estar ocupado, você se tornará preocupado. Isso não significa que você está melhorando. Significa que você está regredindo de algum modo. O problema acerca desse sucesso é as pessoas sempre fazem julgamentos, eu fiz isso, fiz aquilo, talvez isso não funcionou, talvez seja um erro, isso é um erro. Não existe tal coisa na vida. Veja, em algum momento você foi um macaco, certo? Ei, isso não fui eu, foi aquele inglês, sabe? Charles Darwin disse que vocês eram todos macacos. Em algum momento você foi macaco, apenas há pouco tempo atrás. foi um erro que você cometeu o de ter sido um macaco? Ou foi apenas um certo estágio de evolução? Isso foi um erro ou foi apenas um certo estágio de evolução? da mesma forma desde que você nasceu, porque como ser humano você nasceu em grande parte não formado, ao contrário de outras criaturas. As outras criaturas, se elas apenas, se o alimento for providenciado, elas sabem o que fazer com suas vidas. por que o ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades? Você veio não formado, você não veio pronto. Você tem que se autoconfigurar. Diferentes pessoas jogam diferentes tipos de bolas em você. De todas as partes, seus pais, seus professores, a escola, os vizinhos, e a sociedade e o mundo atiram todo tipo de coisa em você. Reunir toda essa lama e fazer de si mesmo algo que vale a pena é tarefa sua. Esse é o seu sucesso. Não importa que alguém pense que você vale a pena ou não, você sente que é uma vida que vale a pena. Bom o suficiente por enquanto. O mundo pode não reconhecer, não importa, mas você sabe, você vale a pena? que você vale a pena.